Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre limites dos cartões do Banco Original Internacional, Gold, Platinum e Black. Nós iremos tratar nas séries Limites, segundo vídeo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, seguindo as séries Limites, hoje o segundo vídeo será sobre o Banco Original Digital. O Banco Original, ele trabalha com quatro versões, neste momento, dos cartões. Internacional Mastercard, Gold Mastercard, Platinum Mastercard e Mastercard Black. Todos os cartões são emitidos pelo próprio Banco Mastercard, todos os cartões são internacionais e cada um tem a sua versão em benefícios no programa de pontos do Cashback do Banco Original. Mas as perguntas que chegam até mim referente ao Banco Original é sobre limites. Leandro, como que eu faço para conseguir limites do Internacional, do Gold, do Platinum e do Black? Gente, como vocês sabem, o Banco Original é um banco 100% digital. Existem algumas agências em São Paulo, Rio de Janeiro, vai inaugurar uma em Campinas e também em Belo Horizonte. E assim, o banco possui algumas agências, como eu acabei de falar para vocês. Para conseguir o cartão internacional, você pode solicitar ele diretamente no aplicativo. O Gold, se você tiver a renda ou passar pela análise de crédito, vem o Gold. Se você tiver uma renda de 4, 5 mil reais, o Platinum e 15 mil reais, o Mastercard Black. Você pode comprovar através de faturas de cartões, extratos e também através de comprovante de renda e imposto de renda também. São os comprovantes que aceitam para possível análise de crédito. Quando você abre a conta pelo aplicativo do Banco Original, você vai informar simbolicamente a sua renda. Você não precisa comprovar a renda, enviar documentos, nada disso. Mas você informa geralmente lá a sua renda. E baseado ao sistema que eles têm e as análises de mercado, eles sabem realmente quanto que você tem lá com a sua renda comprovada ou próximo daquilo que você ganha. Geralmente quando você abre a conta, eles mandam o cartão internacional. O limite quando é aprovado, geralmente está na casa dos 500 reais, mais ou menos 2, 3 mil reais para esse cartão. Quando você é aprovado no Gold, também está na casa dos 500 até 5 mil reais. Quando você é aprovado no Platinum, aí o limite ele passa dos 2 até mais ou menos uns 7, 8 mil reais. Esse cartão aqui, isso é média, tá? E o Mastercard Black, quando você é aprovado, o mínimo geralmente é 15 mil reais e o máximo não tem. Mas eu já vi aqui no canal, 150 mil de limite nesse cartão Mastercard Black do Banco Original. O mínimo que eu vi até hoje de limite no Black é de 2 mil reais, mas foi um caso assim esporádico. O limite que eu vejo realmente sendo aprovado no Mastercard Black, está aí na casa dos 15 a 30 mil reais os limites que eu vejo nesse cartão. Quando você envia outros comprovantes para aumentar limite, então eu já vi aqui no caso 150 mil do Mastercard Black, tá? Leandro, como que eu faço então para conseguir limite nos cartões quando eu não sou aprovado? Você precisa movimentar a conta, você precisa ter seus dados atualizados no banco, endereço, telefone, e-mail, a sua renda, tá? Você também é bom movimentar a conta, se possível um débito automático, ter produtos do banco, tá? Indicar amigos, amigo indica amigos pelo aplicativo do Banco Original. Se você fizer movimentações, é bom também. Fazer investimentos com o Banco Original é ótimo também. Utilizar o PicPay, né? Fazer transações com o PicPay junto ao Banco Original também é uma movimentação boa, tá? E você tendo um cartão de débito ou com limite baixo desse cartão, você utilizando ele com frequência, você mostra que você está realmente usando a conta com frequência e tem boas movimentações. Agora, tomem cuidado. Fazer movimentação não é você pegar dinheiro de uma conta, jogar para outra, de uma conta para outra, que eles sabem que isso aí você está fazendo só para poder mostrar que ele é limites ou ter um cartão de crédito. Não funciona assim. Funciona dessa forma que eu estou falando para você. Ter produtos, fazer pagamento de contas, débito automático, utilizar o cartão com frequência no débito, se for o caso, no crédito, se o limite for baixo, também utilizar, tá? Fazer transferências quando necessário para outras instituições, para uma terceira pessoa, caso você necessite, tá? E fazendo isso, o banco vai conhecer você um pouco mais, tá? Você está com esse cartão aqui, Internacional Senuidade. Você quer aumentar o limite dele, então? Você tem alguns canais para poder falar com o banco original. Por telefone, pelo chat, por e-mail ou também com o seu agente digital. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o contato da Lucy, que é uma agente digital que ajuda aqui o canal, as pessoas, tá? Ela não tem nada a ver com o canal Alta Renda, mas ela está aqui como um membro do canal, ela está inscrita aqui no nosso canal e ela colabora com as pessoas que precisam de ajuda aí. Então eu vou deixar o contato dela aqui embaixo do vídeo, que é a nossa agente digital aqui, e aí vocês podem também falar com ela referente a limites, tá? Ela pode ajudar vocês também nesse caso. Enviando o comprovante ajuda bastante. No Gold é a mesma coisa, no Platinum é a mesma coisa e o Black é a mesma coisa. Lembrando que o Internacional é a entrada principal do banco, sem anuidade, o Gold 2.500, 3.000 reais a renda, o Platinum 5.000 e o Mastercard Black 15.000 reais para ter esse cartão. Lógico que mesmo você tendo a renda e não tendo uma análise satisfatória para aprovação do crédito, você não terá esses cartões, tá? Leandro, eu posso ter os quatro cartões? Não. Se você tem o Internacional e quer pular para o Gold, você pode, mas o Internacional é cancelado. Se você tem o Gold e quer pular para o Platinum, o Gold e o Internacional é cancelado. Se você quer o Mastercard Black, o Platinum, o Gold e o Internacional é cancelado. Só pode ter um cartão no banco original ativo, tá? Nesse primeiro momento que só tem a bandeira Mastercard. Quando entrar outra bandeira, aí com certeza poderá ter duas bandeiras de cartões diferentes. Uma Master e um Elo, por exemplo, quando o original lançar. E sobre os limites, realmente é desta forma que tem que ser feito. Se você tem o Mastercard Black e o limite lá está 15.000 reais e você necessita de um limite maior, enviando o imposto de renda ou o comprovante de renda que você tem aí para eles, eles vão fazer uma análise, tá? E possivelmente será aprovado o aumento do seu limite, caso você não tenha nenhum impedimento referente à análise de crédito, tá certo? Todos os cartões que os inscritos conseguiram, pessoas do canal conseguiu, foi baseado a esta comunicação que eu estou falando para vocês aqui. Eu falei com eles, alguns me passam lendo, eu movimentei a conta, eu enviei comprovante, utilizei meus dados. Quando eu enviei o meu comprovante de renda, eles aumentaram um super limite. Eu tenho inscritos aqui no canal, o André, aquele que eu gravei com vocês, o limite dele é fantástico, né? Ele recebeu esse cartão aqui com 2.000 de limite e depois ele mandou o comprovante e veio o Black para ele com super limite, né? Ontem eu falei com o Marcos também, aqui pelo canal do YouTube, referente ao cartão original dele e ele me passou também, o que ele era baixíssimo, né? O Mastercard Black dele era uma vergonha e ele conseguiu um super limite, né? No Mastercard Black dele. Então você percebe que isso que eu estou falando vem de encontro com o que o pessoal vem conseguindo. Lógico que um caso ou outro acaba sendo não conseguindo. E aí a pessoa fala, ah, não é bem assim, é assim sim, tá? Pode não ter acontecido isso com você, mas a normalidade do banco é assim. Eles precisam conhecer você primeiro. Eles precisam conhecer você primeiro, saber quem é você para poder te dar o crédito, tá? Então o banco original trabalha mais ou menos desta forma aí, tá certo? Vamos para os abraços então? João Batista Magalhães, um abraço. Gabriel Macedo, um abraço para você também. Manuel Cido, um abraço para você. Adelino Fernandes, Osasco, São Paulo, um abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fique com Deus.